e aí galera vocês tudo bem vindo gente muita gente me procura para fazer uma coisa simples demais gente mas essa coisa simples se torna ser muito difícil é como deletar o melhor excluir seu facebook de vez é fácil você vai neste três pontinhos tem um atalho um atalho muito mais fácil tem gente que vai nas configurações e se complica ainda mais aí o que vou fazer galera você vai nessa opção de atalhos você clica nessa opção de atalho atalho de privacidade procura na opção excluir a excluir sua conta e e suas informações e vai clicar aí tem essa primeira opção desativar a conta desativar a conta gente é caso você deseja é recuperar seu facebook novamente você pode entrar a qualquer momento ela sai do ar sim mas você quiser recuperar de vez você consegue novamente e abaixo tem excluir sua conta que é excluir de vez você excluir a gente até 30 dias para você você caso você se arrepende se arrepende que excluiu nem chegou as informações importante para você você vai antes dos 30 dias você vai entrar novamente o seu e-mail senha você consegue novamente recuperar seu facebook mas após isso você pode clicar continuar você vai ler as informações caso você não deseja é clicar nessas opções você pode continuar para a exclusão da conta você vai clicar ó desativar a conta no caso a gente vai querer é excluir de vez ó exclui a conta clique exclui a conta e aqui você vai colocar sua senha a sua senha que você do facebook para poder ter certeza que é você mesmo que quer excluir seu facebook tá certo galera vou fazer isso pra você vou excluir pronto já coloquei minha senha senha eu vou apenas continuar ó confirma a exclusão permanente da sua conta sim até 30 dias caso se arrependa gente pronto a seu facebook está escolhido de vez tá certo galera se gostou comentar aí compartilha gente se você não foi inscrito ainda e se inscreva aí até mais galera